Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado, Paro a pensar no teu grandioso céu, Vejo as trombetas e o céu estrelado, Paro a proclamar ao mundo teu poder, E quando penso o quanto Deus me ama, Em meu lugar, Jesus na cruz morrerá, A gratidão, meu coração proclama, Pois foi por mim que ele padeceu, Então minha alma canta-te, Senhor, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Então minha alma canta-te, Senhor, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Então minha alma canta-te, Senhor, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Grandioso és tu, Amor! 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 Obrigado.